Esse foi o chororô dele ontem, por causa da ação da PF. Ele deveria seguir o próprio conselho que ele deu, quando tinha milhares de pessoas morrendo na pandemia. Afinal, é só uma investigaçãozinha. Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Malafaia também resolveu aderir ao mimimi do Bolsonaro e defendê-lo depois da ação da PF. Para isso, chamou Alexandre de Moraes de ditador, mas passa vergonha porque, do mesmo jeito que estava errado sobre as joias, também está errado sobre a ação da PF. Povo abençoado do Brasil, eu vou provar a perseguição política do ditador da toga Alexandre de Moraes a Bolsonaro. Alexandre de Moraes inclui no inquérito das milícias digitais questões de cartão de vacinação. O que tem a ver milícia digital com cartão de vacinação? Absolutamente nada. Malafaia acha que sabe tudo, ou que pode impor qualquer narrativa da cabeça dele, que todo mundo vai acreditar. Horas, tem gente que realmente é fanático. Já a maioria, tenta se informar, e consegue ver que a operação de ontem tem tudo a ver com o caso das milícias digitais. Tanto é assim que, como vocês estão vendo na tela, a PF achou, através da operação de ontem, até o elo entre o Bolsonaro e as milícias. Até porque o faz tudo do Bolsonaro, o tal do Mauro Cid, está envolvido em tudo o que o Bolsonaro fez, e existem muitas mensagens nos celulares comprometedoras. Todas as coisas estão conectadas. O Cid, não é que ele estava posicionado apenas com as contas, senhas, e ali organizando a agenda de Bolsonaro, as voltas com a ajudância de ordens. Ele também é um personagem importante para entender o pós-eleição, o pós-derrota de Bolsonaro, porque ele já relatou nos bastidores, ele já relatou ter testemunhado propostas de golpe após Bolsonaro perder as eleições. 4 de maio de 2023, a primeira prova cabal de que a discussão de um golpe de Estado, sim, um golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro, ocorreu na antessala do ex-presidente da República. São um conjunto de três áudios enviados pelo aliado de Cid, do Major Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, o homem que ele aciona para poder obter os certificados falsos de vacina. Este é um ex-major do Exército e um advogado. Ele encaminha as mensagens à Cid. Conceito de operação. Então hoje, já meia-noite, em 59 de quinta-feira, de 15 de dezembro, é o seguinte. Então entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando Freire Gomes, então titular comandante do Exército, para que ele faça o que ele tem que fazer. Até amanhã, à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro, e se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar o moral da tropa. E ele segue na mensagem de áudio para a Cid. Aí será tudo dentro das quatro linhas. Não sendo, vai ser fora das quatro linhas mesmo. Malafaia acha que vai ganhar no grito. Mas, como vocês estão vendo, a justiça está pegando cada vez mais bolsonaristas, ligados diretamente ao Bolsonaro. Isso está deixando muita gente desesperada. Eles não têm mais nenhum argumento contra o que está sendo achado, e tentam dizer que é perseguição. E gente que não tem foro no Supremo, sendo preso por pura perseguição do ditador Alexandre de Moraes, que perseguição Bolsonaro declarou. Eu não tomei vacina, minha mulher tomou na América, nem minha filha não tomou. Que vergonha! Produzi narrativa para atingir Bolsonaro. Essa que é a verdade. Quem deve estar mais desesperado que o pai, neste momento, é o Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo. Um laudo elaborado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro aponta fortes indício da prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com o documento, revelado nesta quinta-feira, pelo jornal O Globo, o crime em questão ocorreria desde, pelo menos, 2009. Ciro Gomes e meu canal sempre falamos sobre esses esquemas, da família Bolsonaro. É tudo ladrão, eu tô te dizendo, Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Caralho! Caralho! Eu tô dizendo coragem, tô dizendo que eu sei parvar, e o Bolsonaro corrompeu todos eles. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. O Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Tinha cinco funcionários... Que é a tal da rachadinha. É, mas rachadinha é uma conversa pra enganar besta. O Bolsonaro pegava, sabe o que é rachadinha? Rachadinha é o seguinte, eu tenho direito a botar 20 assessores, que não cabem no nosso gabinete. Vai ver quantos você botava. O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recípro, levava 10%, ele botava 90% no bolso. O Bolsonaro comprou vários imóveis com saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Agora ontem, escândalo da adulteração do comprovante de vacinação. E tem um que não vai fugir de responsabilização. Que é o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Novo escândalo. 2 milhões e 14 mil reais desde 2018 foram os valores movimentados pelo seu chefe de gabinete de seis assessores nomeados por Carlos Bolsonaro. É a denúncia de hoje. Para finalizar o vídeo, parece que o Anderson Torres realmente se curou, milagrosamente, da depressão, e agora já poderá dar o depoimento, que foi adiado por causa da sua saúde mental. Porém, agora ele terá que responder sobre ainda mais coisas do que no passado. A Polícia Federal, segundo a minha apuração, já marcou este novo depoimento, que deve ocorrer na próxima semana, no dia 8. É o prazo máximo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou para que Anderson Torres prestasse esse novo depoimento. Vamos lembrar que ele já deveria ter ocorrido na semana passada, mas a defesa entrou com um pedido para a Polícia Federal de adiamento, falando que o ex-ministro da Justiça não tinha condições de saúde de prestar esse depoimento. Os advogados têm relatado que Anderson Torres não tem passado bem, tem se sentido emocionalmente fraco após a prisão. E por conta disso, até o ministro Alexandre, na semana passada, fez uma determinação, porque eles falaram que o estado de saúde era bastante grave de Anderson Torres, e aí o ministro Alexandre falou, olha, quão grave é? Eu gostaria de saber, por exemplo, se ele então está preso no local adequado, ou se é o caso de fazer uma transferência para um hospital psiquiátrico. A Polícia Militar aqui do Distrito Federal, porque, recordo, Anderson Torres está preso num batalhão da PM, fez um laudo dizendo que o local é adequado, que Anderson Torres está sendo assistido de uma forma correta pelos médicos. Inclusive, há informações de que ele teria alterado a medicação que está tomando desde que foi preso em janeiro. Por conta disso, o APF, então, está marcando este novo depoimento de Anderson Torres. Lembro ainda, o ex-ministro da Justiça foi preso após os ataques golpistas, porque era ele o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando os vândalos depredaram o patrimônio público na esplanada dos ministérios. Só que novas informações foram surgindo e ele agora também precisa prestar esclarecimentos a respeito da atuação da Polícia Rodoviária Federal, principalmente no segundo turno das eleições.